E aí galera, é o seguinte Tá, Marques, vamos fazer o seguinte Marques, Marques, Marques Hoje eu vou ganhar, tá? Eu não queria falar nada, entendeu? No último vídeo eu fui humilhado! Você foi, não, você foi humilhado até no meu canal No último vídeo que eu lancei de Hearthstone, você foi humilhado também Exatamente, na verdade isso é 20 Vão lá no canal do Marques Zero Porque, olha, Marques, eu saí com o Keltuzad na mão, você acredita? O que é o Keltuzad? O Keltuzad é aquela carta que você amou ali na última partida Que eu humilhei você lá no seu canal, sabe? É sério? É, só que eu descartei ele, eu moliguei ele Ah, justo Ah, caralho, me fudi, moliguei ele e me fudi Porque eu vim com duas cartas seis, tomei no meu cu Devia ter ficado com ele Tomou no cu Tomei no meu brioco Mas tudo bem Tomou no seu brioco Sem pressa Hum, isso aqui é gostoso Eu já tô vendo um combinho saindo aqui, Marques Marques, eu vou deixar você jogar, Marques Lança o brioco Vai, Marques Você começa, vai Bonito, nossa, muito obrigado mesmo Eu não quero começar isso aqui mesmo Vai lá Hum, é chatinho esse bicho aí, né? Volta pra que tu veio, vai Mostra pra que tu veio Vou mostrar, Marques Você acredita que na primeira rodada, Marques Eu já vou jogar a moeda e já vou deixar a sua carta favorita do jogo inteiro? Não, você não vai não Primeira rodada, Marques Primeira rodada, Marques Vai, Marques Usa a sua melhor carta aí pra não deixar eu te humilhar de novo Aliás, pessoal, esse vídeo está em 60 frames por segundo Eu arrumei as configurações Pô, eu tô bem triste que eu não posso destruir esse desgraçado Você não pode destruir ele diretamente, Marques É bem triste mesmo, eu sei Vai tomar uma vida então Mas fica calma Tudo melhora, Marques Uma hora Fica calma Putariô Você vai me bater Eu vou deixar você me bater Até o meu O meu O Nax Lakaio tá 30 barras 10 30 barras 10 Aí você dá um ataque Eu vou te dar um hit, Marques Zero E vou te matar Bom, vamos começar então Aqui, ó Ajudando ele já E colocando aqui Nossa, olha que cuzão, mano Nossa, agora tem que puxar o mesmo Ó, Marques, olha porque essa carta é boa Os caras me xingam de usar o petisco zumbi Mas ele é bom pra entrar num momento desse Eu não gosto E aí, olha, Marques Se liga quanto que ele já tá de vida Ai, Marques Adoro jogar com você esse jogo Mas você vai atacar? Achei que você não ia atacar É, porque eu sei que você tem uma carta na mão aí Que você vai destruir ele Que carta será que você vai destruir ele? É a que eu tenho mesmo, né, no caso Eu queria fazer você gastar Três Ai, era só o guardão Uma rodada Bosta Yes Eu não tô pronto Que bosta, Marques Eu gastei tudo que eu tinha na minha mão Pra deixar ele daquele jeito Você não podia ter feito isso Eu tô bem triste Um, dois, três Pim Quatro, cinco, três Pim Vamos lá Mostra pra quem tu veio Partiu, filho Vai Bom, tudo vai começar aqui Eu vou deixar esse zumbi de viva Até eu perder cinco de viva Da, cara, relaxa Troca Não faz isso Será que trocar no Hearthstone não vale a pena Tem que levar tudo na vida Mas você tem que lembrar que eu gastei uma mana pra ele E você gastou duas pro seu Então foi vantajoso É por isso que o zumbi petisco é bem legal Deixa eu derrubar o coco Eu derrubei o coco O que mais dá pra fazer nesse mapa? Eu queria soltar o bicho secreto ali Debaixo da árvore Ah não, Marques Tem como soltar ele? É, tem algum esqueminha Que você solta o cristal Faz o arco-íris Clica nele e pula Eu não sei como é que funciona Ô, que da hora Ô, Marques Olha quem entrou em campo já Pra começar a brincar Eu não gosto mesmo de ser vivo, hein Eu gosto mesmo dele Marques, o que eu vou fazer, Marques? Eu não sei, Marques Eu já sei o que eu faria na sua vez Vamos ver se você vai fazer o mesmo que eu faria Ai, ai, vamos fazer o seguinte Foda essa aranha bosta Isso Era isso que eu faria Ah, você vai se curar Não, como eu sou burro Exatamente isso que eu faria, parabéns Eu não posso, esqueci que você tá Calma, gente Eu posso fazer o seguinte Nossa, já cometi dois erros Esse negócio de gravar é muito tenso Porque a gente grava e a gente fica Caralho, Marques Eu não tô burro E você vai bater no meu arrota lodo, Marques, ou não? Nossa, Marques Você é bem maldoso mesmo Eu dei um tapinha nele Como é todo mole, cheio de lodo e tal Eu só dei um tapinha assim, ó Ah, meu Marques Vamos pensar bem o que eu vou fazer agora? Vamos, pensei Eu acho ruim Essa tática aí é bem ruim Nossa, que raiva desse filho da puta Meu Deus É o mais legal que eu bato no seu personagem É o arrota lodo Volta em forma de lodo Aí eu passo pra você Nossa, que dois cuzão, né? Que jogo arregão do caralho Os dois fugindo Jogo arregão É um jogo muito arregão Quatro, cinco, seis Ó, o que tudo indica Que eu tô prestes a ganhar, viu? Não queria falar nada não Tá prestes a ganhar Mas isso aqui Eu vou acender Isso aqui Ah, não, Marques Isso aí não tava nos meus planos, Marques Marques Mas e aí, como faz? Marques, Marques Isso não tava no meu plano, Marques Como faz quando isso acontece? Eu não entendi Não, não, não Eu devia ter atacado o seu rota lodo antes, velho Aí eu pararia a vida do meu brother É, tudo bem Acontece, fica tranquilo, Marques Agora é aquela hora que eu desço Mais um provocar E aquele personagem que você ama tanto Ai, meu vivo, Cristo que está Adoro o meu vulto Eu não sei o que eu faço com ele Eu não tenho a mínima ideia Estou pronto Não, não, estou pronto Eu já tô curado, seu idiota Calma, Marques Fica tranquilo Isso, Marques É isso que eu queria que você fizesse Exatamente isso Fez direitinho Isso, Marques Que delícia Eu sou Marques É o Marques Eu sou Marques Tô destruindo o Patife Que tem cinco cartas e uma Ele desce esse monstro Muito chato O áudio da vida acumula Eu posso sacrificar ele Olha só Mano O Patife O moço dele é muito forte Olha só Mano, eu tô velho e sede hoje Hoje eu tô velho e sede Marques, eu não vou te bater direto, Marques Porque é o seguinte Eu espero realmente Que você bata Vem cartinha Vem cartinha No meu Bate no meu lodo, Marques Não, Marques Esse ombro vai me encher o saco, Marques Não, não Estou pronto Ô, Marques Marques Posso te dar uma ideia? Bate no meu vulto, por favor Bate no meu vulto Você não vai morrer, entendeu? Não vai mudar nada pra você Bater no meu vulto Ai, coisa chata Marques Marques, não faz isso, Marques Ó, vamos lá Ué, Marques É louco Não entendi de verdade Essa estratégia Mas é o seguinte Eu destruí o lodo Ele ia voltar no próximo turno Por que eu destruiria ele agora? Exatamente Essa é a intenção Você fazer ele voltar Sim, ia fazer ele voltar Esse era o meu plano Desde o começo Então, Marques Vamos fazer o seguinte Primeiro de tudo Eu preciso me livrar Dessa minha Não, calma Os brawds que você tem aí Você irá perder todos É, então Eu sei que você vai ficar desesperado Pra matar o meu vulto de Nax Eu acho que esse talvez Seja a minha intenção Aí, com o meu lodo agora Eu bato Em quem que eu vou bater? Esse filhado tem muita vida, né? Na vida Se eu pegar a minha vida Ou no ursinho Aqui Ok E aí, o que você faz? Aqui Ai, que grossinho Machucar A intenção era machucar mesmo Quem ia voltar a vida agora? Olha só Olha só Se o meu lodo não volta a vida Olha só se o lodo não volta a vida Eu me curo Você vai bater no lodo E vai tentar bater o meu Keltuzad Você não vai matar o meu curso de Nax Você vai deixar o meu vulto mais forte, Max? Max, Max, Max Deixa o meu vulto mais forte, vai Deixa ele vivo mais uma rodada Calma aí Calma a boca Eu quero ganhar o psicológico Eu vou ganhar o psicológico Essa porra Max Zero Que raiva Que raiva Por que que no seu canal Sempre que você tá gravando Eu ganho tão fácil Quando eu tô gravando É uma tortura Calma, deixa eu Calma Eu tenho que Deixa eu pensar o que eu vou fazer Calma aí Eu posso atacar o seu brother Eu tenho que atacar ele Ponto Tem Aí o que eu faço depois Eu ataco Eu vou atacar ele com qual? Eu posso fazer isso aqui antes Óbvio Qual que eu vou usar? Qual que eu vou usar? Qual que eu vou usar? Qual que eu vou? Acho que Vem, Max Vem, Max Vem, Max Eu vou atacar com ele aqui Isso Bom Agora eu tenho que matar o brother Esse brother Você acha que é prioridade Matar esse brother, Max? É a prioridade Porque senão ele vai rever todo Isso aí, Max Exatamente isso que eu queria Que você fizesse, Max Sabe por quê? Eu também Por quê? Porque agora Depois eu jogo uma carta Reviva todos os brothers Reviva todos os brothers absurdos Eu começo com esse amigo aqui, né Pra garantir aí Uma rodadinha Eu mato esse amigo Que é muito forte Ele é muito porradeiro Eu não gosto desse cara Ele é bem porradeiro mesmo Ele é bem forte Eu desço Outro brother desse Pra você ficar preocupado Olha só Tá bem ruim a vida hoje E aí eu te deixo bem apertado mesmo Pra ganhar Porque assim Ou você dá um jeito De limpar o meu campo agora Ou é GG, Max E aí? Eu acho que não vai ser GG Porque veio essa carta Max, o Yet não muda nada, Max Calma aí Deixa eu pensar o que fazer Calma aí Você tem que ser inteligente agora Você tem que ser inteligente, Max Calma! Aí eu faço puff, matou Puff, matou É GG, Max, acabou Eu faço puff, matou Max, acabou, Max Não acabou não Acabou, Max Não acabou, ó Puff Marques Tá Vai, outro puff Matou E agora? Marques, você não caiu no meu gibri, né? Caralho, um de vida Se você der um de ataque a mais Já era Espera que você não tenha um de ataque a mais Você talvez tenha um de ataque a mais Você provavelmente tenha Você é um cara De muita sorte, Marques Ai, caralho Cristo, obrigado Meu Deus Às vezes eu vou virar religioso Calma, Marques Agora o que eu tenho que fazer Antes de tudo A vitória tá semi-garantida Não tá? Tá Tá bem semi-garantida mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou te deixar com um de vida, Marques Só pela pressão psicológica Eu achei que se destruí o meu brother Eu ia ficar tão feliz Se tu tivesse isso Mas eu não fiz Eu podia me curar dessa vez, né? Pra ser um pouco caridoso Humilde Não, Marques Eu tô a um ponto de vida de vitória, Marques E você tá ainda sendo não humilde É bem triste isso Marques Marques Eu tô bem desesperado aqui Ai, meu Deus O que que veio pra você, meu senhor? Não! Fudeu Fudeu nada Fudeu o quê? Me fudeu GG, 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 GG GG, GG Matou Yeti com Yeti É GG nessa caralha Ah, Marques Que gostoso, Marques Que vida Você pode me curar E não dar GG Olha que da hora que você puser Sabe o que seria mais legal, Marques? Se eu ainda... Ah, não Olha, não, não Olha essa carta aqui, Marques Olha essa carta que eu podia ter Tô olhando as cartas Não, não, não vou descer essa carta Vai que dá uma merda Deixa eu descer essa carta, né? Que merda que vai dar? Ó Aí, Marques Olha que legal, Marques Imagina se eu matasse esse bicho agora, Marques Eu ia te dar 5 pontos de vida É legal, né? Olha só Essa é uma boa ideia Mas eu sou um cara legal, Marques Eu vou te curar, entendeu? E vou finalizar o turno Olha só, é só pra... Nossa Te bateu aí, do Marques Zero Isso deveria ser ilegal Eu vou lá no Humaniza Redes Falar o teu partido Eu vou no Humaniza... Governo ajuda Tô bem triste Tô indo embora daqui Eu odeio... Pessoal, é o seguinte... Ontem o Marques me humilhou Mas hoje foi minha vez, entendeu? Vai lá no canal do Marques Pra ver a partida que... Mano, a partida lá foi muito louca Sério, o link tá aí na descrição E o Marques tá fazendo live todo dia, Marques É isso mesmo? No twitch.tv barra Marques Zero Live Eu faço live de Hearthstone Então fica de olho lá Todo dia das 7 às 10 da noite No twitch.tv barra Marques Zero Live E ó, meus brothers... E eu posso estar falando do normal Mas na verdade eu tô chorando Tá muito molhado Meu rosto de choro mesmo O meus brothers Que... Que me dão dicas, né? A galera... O Rebers O Blesma Ajudem o Marques também Porque vocês que fizeram eu jogar tão bem assim A ponto de ser o rei do Hearthstone E dos mitos Então é isso aí Um dia Um dia Tô prevendo o futuro Um dia Marques Zero irá destruir você Seis vezes em seguida E aí sua humilhação vai ser tão grande Eu estou esperando Marques Zero Nossa, eu quero muito Eu quero muito destruir você É isso aí, pessoal Um beijo na bunda Se você gostou Quer mais Hearthstone E joinha nos meus vídeos Vai no canal do Marques Um beijo Até a próxima E fui! Fui!